A região Nordeste é a única no nível máximo de atenção para a Covid-19 em Santa Catarina. Isso não acontecia desde o início do mês de novembro do ano passado. Outras nove regiões estão em risco grave, que aparecem no mapa na cor laranja, e as outras seis regiões em risco alto, na cor amarela. As regiões em risco alto são Alto Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Extremo Sul, Médio Vale do Itajaí e Meio Oeste. As demais regiões aparecem no nível grave. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a capacidade de atenção continua demonstrando níveis moderados de atenção e apenas a região Nordeste e o Planalto Norte continuam em alertas máximos. Já a região do extremo sul catarinense se destaca positivamente no índice de transmissibilidade, a única do Estado em nível moderado. A matriz de risco potencial continua organizada em quatro dimensões de prioridades, que são gravidade, transmissibilidade, monitoramento e a capacidade de atenção.